Desviando, tirando o Diego Alves, Flamengo empata, Bruno Henrique de cabeça, Bruno entrou no segundo tempo. Um para o Botafogo, um para o Flamengo, está estreante, Bruno Henrique, e ele fez o segundo dele, fez o gol da virada. O Flamengo foi muito superior no segundo tempo, totalmente, tudo bem, o Botafogo teve uma bola lá atrás no segundo tempo, poderia ter ampliado a vantagem, mas a partir dali...